Fala galera do YouTube, com vocês Gislena Oliveira no canal Quiabos e Maluquice. Estamos plantando aqui o Quiabi novo. Retampando aí o início da rua. Retampando aí. Retampando aí. Ah, mas demora mesmo, seu Zé Tá meio Meio fundo Tá uns 20 cm de fundura Tá até meio fundo, a terra molhada A gente agou primeiro pra depois plantar Dá um like aí, curte, compartilha aí Ajuda o canal da gente a crescer Fala galera do Youtube Dando continuidade aí ao plantio Estamos aí Já plantando quase a metade A gente agou, que nem eu falei O solo, 90 cm Aproximadamente Uma rua da outra A gente não usa tratorita A gente capina, usa Enxada rotativa E carpideira, né Tá aí O quiabinho novo, lindo O quiabão véi lá Abóbora ali no meio Na outra rede E outro quiaba aqui A gente planta de pouco a pouco Pra poder dar certo Galera, é isso aí Fica com Deus Tchau 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 Tchau